. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte e reportagem. Estamos em Andaraí, Estado da Bahia, na Chapada Diamantina, nas margens da BR-142. Essa estrada, é a estrada que liga da entrada da BR-242, larga de lá até Mucugê, até Mucugê, aqui na Chapada Diamantina. Quando nós entramos aqui nessa cidade, eu mais o motorista que me trouxe, que me trouxe de lá da entrada para cá, ele me trouxe de lá para cá, encontrando aqui esse restaurante Oxente. É restaurante e petiscaria. Vende todo tipo de comida caseira. Vende arroz, feijão, só se ele fizer feijão, uma vez ou outra. Mas tem outras comidas também, se não tiver feijão, tem arroz, tem carne. Às vezes também tem uma calabresa assada. Depende do que o criante pedir. E se tiver também na hora, e se ele estiver pronto a fazer. Aí trabalha a família desse homem. Nesse restaurante Oxente, é restaurante e petiscaria. todo tipo de comida caseira. Comida gostosa, temperão, todo tipo. Todo tipo de comida. Às vezes pode fazer uma farofazinha, com uma carne frita. Depende do que o criante pedir, e ele puder fazer. Aqui, estamos aqui nas margens da BR-142. Essa BR-142, ela é uma rodovia estadual. Ela é uma rodovia estadual. Ela liga de lá da entrada, largando a BR-242. Entramos aqui na cidade de Andaraí, Estado da Bahia, na Chapada Diamantina, e vamos até Mucuge. Essa estrada vai até Mucuge. Aqui, no restaurante Oxente, restaurante e petiscaria, fala Oswaldo Soares de Souza, na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina. Para o VN Notícias. Ative o sino, inscreva no meu canal. Olha o canal aqui. VN Notícias. Para ver as reportagens, e as notícias, e ver essa propaganda, do restaurante Oxente, petiscaria, aqui na cidade de Andaraí. Tudo ok.